Ela é jovem, bonita, atraente e vaidosa. Não dispensa um espelho, um batom, muito menos um sapato salto alto. O nome dela é Júlia Vitória e tem apenas 24 anos. Mas não pense que ela é uma mulher frágil ou desprotegida. Ela é muito mais que a gente imagina. Ana Júlia é dura na queda. Nesse vídeo, ela luta boxe profissional. Aqui ela dá murros, chutes e pratica tiro esportivo. A jovem se especializou em defesa pessoal. Nesse vídeo, ela simula que precisa se libertar de três pessoas. Aqui, ela precisa proteger a arma dela. Repare que a Júlia não brinca. Ela treina pesado. Bate, apanha de verdade, sem se importar com os hematomas. Vivemos num mundo onde o mais forte sempre vence. Mas foi a época onde as mulheres eram consideradas sexo frágil. As mulheres sempre foram fortes e agora estão assumindo o seu papel. Nem que seja na defesa pessoal. Porque a mulher hoje impõe. A mulher hoje tem moral e coragem para reagir. E eu já quero saber, não nasceu valente, não nasceu lutadora. Teve que nascer de um jeito ruim. Mas no final deu tudo certo. No final deu tudo certo. Como é que foi isso? Como é que você luta desde os 12? Mas como é que você entendeu que precisava mais? E além? Testar a sua força até o limite? Olha, eu comecei pequenininha, criança, vamos dizer assim. E com o passar do tempo eu me apaixonei pelas artes marciais. E foi então que eu vi o meu talento, junto com a minha dedicação. E dei continuidade. Lutei profissionalmente por alguns anos. Fiz lutas profissionais de Muay Thai, de boxe. E com 24 anos eu vi que isso me salvou, vamos dizer assim. Conta pra gente como foi aquela noite. Então, com 24 anos eu sofri uma tentativa de estupro, né? Chegando na minha casa eu me deparei com esse ser humano. E graças à arte marcial eu consegui manter a calma. Eu recebi um murro no rosto. Porque quando ele tentou pegar no meu seio, eu reagia assim. Tirei a mão dele, recebi um murro no rosto. E graças à luta eu consegui manter a minha calma. Manter, analisar toda a situação pra poder reagir na hora certa, né? Ele estava armado. E eu saí, acompanhei ele até o carro. Diz que ia embora com ele. Quando eu tive a oportunidade eu saí correndo, né? Mas foi graças à luta. Porque muita mulher hoje em dia, quando recebendo um murro no rosto, entra em desespero. Ou entra em choque, paralisa. E como é que foi que você falou assim, agora eu já treino. Agora eu vou partir pra defesa pessoal. Sim. Logo depois eu senti essa vontade de poder ajudar outras mulheres. De mostrar que a luta, que a defesa pessoal pode salvar. E realmente salva. Tanto em violência em casa, quanto nas ruas. Que a mulher precisa estar preparada. Precisa estar psicologicamente, fisicamente preparada. E foi aí que eu resolvi dar aulas de defesa pessoal juntamente com o meu irmão. Arruma as aulas aí pra mim, me ajuda. Com certeza, vamos embora. Bora? Vamos. Então bora lá. Vamos de roupa mesmo. Vamos fazer um pouquinho do boxe. Vamos começar com o boxe. Vamos dar umas porradas. Eu já estou em moerta, mas foi apenas o pré-aquecimento. Pra começar as atividades. Isso. Agora eu quero saber o seguinte. A gente sabe que é importante falar, falar mais uma vez, que não pode reagir a assalto, a quem estiver armado, né? São situações na vida que você pode passar. A gente torce pra que não. Mas caso você passe, você saiba sair, entendeu? Mas nunca reaja a um assalto. Se a pessoa estiver com faca, com uma arma de fogo, jamais. Agora é bom saber. Mantenha a calma e aguarde a hora certa pra pensar em algo. Tá descendo o ônibus ou andando no parque, vem uma pessoa e segura no seu braço. Você não sabe quem é a pessoa. O que fazer pra tirar a mão? Olha, em primeiro lugar, se tiver um lugar público, só gira aqui, ó. Vai girar pro lado de fora. Se girar pra dentro... A pessoa continua com a mão fechada. Continua. Aqui. Saiu, tá? Ou empurra, ou já sai correndo. Se tiver um lugar público, já grita, mas não tenta mais do que isso. Uma outra possibilidade também, segurando meu braço, aqui, às vezes, não consigo tirar, tá? Com essa mão, você pode pegar tanto no pescoço da pessoa, se for um homem, já vai num ponto fraco, né? Que a gente sabe onde é. E se empurra e já sai. Pois é, essa é a Júlia Vitória. Adorei te conhecer. Menina maravilhosa, do bem. Fina, delicada, pero no mútil. Arrasa. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu gostei que você fez a vida. Bora lá. Bora lá.